Oi gente. Oi gente. Oi gente. Oi gente. Oi. E agora a gente, eu fui lá na minha, a gente foi na minha sogra, né, almoçar, porque o almoço de domingo é lá. O pessoal aqui no meu canal já sabe. E agora a gente vai fazer um passeio de domingo. A gente tá indo para a praia. Olá. A gente tá indo em Sperlona, que é uma praia muito bonita, só que a gente não colocou o biquíni, né, tá indo assim, ó. A roupa é inverno, quer dizer, praia de inverno. A gente colocou o biquíni, de praia de inverno. Então eu vou mostrar as imagens pra vocês. A gente tá aqui na autoestrada. Eu fico muito tensa, porque eu não gosto de velocidade. Tá fazendo um sol mara-maravilhoso. Mas lá fora, lá fora, lá fora. O sol engana. A gente pensa que tá muito, muito, muito bom, mas não faz frio. Deixa eu pegar eles, não dá praia de novos. Deixa eu pegar eles. Deixa eu pegar eles. Uuuuh, bem viva, amarei. Música Olha aí o equilíbrio Agora estamos todos com as bandas de jaquete Todo mundo com roupa de frio Praia no inverno É assim Mais à frente a gente vai pegar um túnel Ai o cheiro por aqui Onde tem esse restaurante É tão bom Música 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 A gente chegou aqui na praia A gente está na praia de Esperlonga Música Música Panorama De tirar O fôlego De tão bonito que é Música Música Olha que lindo Música 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 Olha onde a farmácia Aqui é o comércio Aqui está fechado Hoje é domingo Muito tráfego Porque aqui é uma cidadezinha muito turística Aqui a arquitetura é grega Dá pra ver pelas casas, estrutura A gente está na cidadezinha de Esperlonga Aqui tem um comércio aberto Vamos descer a escadinha Vamos subir É isso gente O passeio de hoje foi nesse paraíso Chamado Esperlonga Olha ali Que coisa mais linda E eu vou ficando por aqui O domingo já está quase, quase, quase acabando Porque a gente já vai voltar A gente veio só mesmo Mostrar pra mãe Antes dela viajar de novo pro Brasil Como é lindo essa praia A próxima vez que ela vier No verão A gente vem pra cá pegar um solzinho, um bronze É isso Tchau Tchau, tchau Gente do céu Que maravilha Tchau 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 Olha, 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 olha Olha, olha Tô passada Mua essa maravilha Tidô 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 Tidô